Com mais de 1.300 munífonos, nos últimos 20 anos investiu mais de 1,5 mil de dólar em modernizações existentes na indústria, são 228 mil, praticamente, detalhes cultivados. Também contamos hoje com a participação de Lucien Correa. Obrigado. 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 Para mim é um honor representar um pouco a história do Lagarde, que para mim se plasma muito bem este vino elaborado por nosso anólogo Juan Rovi, e o mais importante que gostaria de destacar de este vino, são os viñedos antigos. Nós temos dois viñedos plantados de Malbec, em 1906, em Bruno, e outros de 1937, em Pedriela. E este vino é um tributo a esses viñedos antigos, que tem uma maceração de 15 dias, em frio, com uma madrática natural, e presenta a vinificação, são 12 a 16 meses de barriga de rosto francês nova, tostado medio e suave. Obrigado. Obrigado. Eu agradeço bem especial para todos vocês. Obrigado.